Se eu não tivesse acreditado em ti E entregado-te meu coração Iludiste-me e foste embora E fiquei eu aqui sem chão Palavras que eu ouvi e construí um sonho Agora onde estás deixou o meu mundo tão tristoso No meio de um caminho que não consigo mais voltar Tu foste desviar, conseguiste-me derrubar Eu juro que tu não vais ver-me caído aqui Eu juro que minha vingança é mesmo muito feliz Eu juro que eu vou reconstruir a minha vida Eu juro que vou recomeçar pela saída Fazer um começo, odiar ao fim Luz maior é o que está em mim Estar em mim Palavras que eu ouvi e construí um sonho Agora onde estás, deixou o meu mundo tão triste No meio de um caminho que eu não consigo mais voltar Tu foste desviar, conseguiste-me derrubar Mas eu juro, tu não vais ver-me cair daqui Eu juro, minha vingança é mesmo muito feliz Eu juro, vou reconstruir a minha vida Eu juro, vou recomeçar pela saída Fazer o começo, onde é o fim O maior é o que está em mim O maior é o que está em mim